O que está acontecendo no estado do Pará, eu acredito que o que está mais em evidência é o calor. Hoje, por causa do aquecimento global, por causa da mudança do clima, hoje o calor está muito alto. Vamos supor que há três anos atrás se achava na temperatura de 35 graus, hoje já está a 38, com sensações de 48 graus. Como, por exemplo, há dois anos atrás eu morava no estado do Pará e o que eu convivia lá era normal para mim. Quando eu vim morar aqui em São Paulo, voltei há dois anos, voltei com dois anos depois que moro aqui em São Paulo no estado do Pará e notei muita diferença com o calor, coisas pioraram muito. E, por exemplo, na minha cidade, é uma cidade rodeada de rio, é uma ilha. E os rios a gente banhava muito nesses rios e era muito bom. Agora, quando eu fui em julho deste ano lá no Pará, nem nos rios eu pude banhar mais, porque os rios secaram, as florestas se foram. Vamos supor, até mesmo as florestas que ficavam à beira rio derrubaram, jogaram fora. O aquecimento global chegou lá dessa forma.